Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui é o Pedro Team 23 E nós hoje, como vocês podem ver pelo título, vamos a uma batalha de ball opening Com quem? Com o grande, o enorme, Dedeco Me chamou de gordo no início do vídeo, mas tudo bem Pedrão, tudo bem Nada disso, nada disso Vocês estão vendo hein gente, vocês estão vendo Nada disso, eu também estou, atenção, calma, eu também estou Eu também estou gordo Meus amigos, como vocês podem ver pelo título, nós hoje vamos aqui abrir agentes especiais Pois é, temos agentes do Benfica, do Sporting, da equipa da semana com o Ronaldo 97, Varane, Salah E hoje, chamei aqui o Dedeco para fazermos uma batalha de ball opening, ok? Vamos saber quem é que vai te dar os melhores jogadores, as melhores bolas pretas, vamos saber aqui hoje E Dedeco, quem perder, vai ter que fazer um desafio, vai ter que sofrer as consequências, meus amigos No fim do vídeo Pois, já lá vamos, no fim do vídeo, exatamente Dedeco, vamos abrir os agentes todos ao mesmo tempo, não é? Isso, melhor de 10 e cada rodada quem vencer vai pontuar, né? Por exemplo, eu tiro o Ronaldo 97, o Pedro tira um jogador 95, eu ganho a rodada e pontuo ali um pontinho Exatamente Antes de avançarmos, malta, primeiro link na descrição Passem no canal do Dedeco Eu acho que muitos de vocês conhecem o Dedeco, é impossível não conhecer, é o maior canal de pés do Brasil E é uma honra tê-lo aqui E já somos amigos há muito, muito tempo Não é de agora, não é de agora Não é de agora E portanto, passem no canal dele, excelentes séries de Rumo Australato, Liga Master, Ball Openings também Campeonatos que eu faço aqui, portanto, aliás, os campeonatos que eu faço é a ideia do Dedeco, ok? Bom, Dedeco, vamos embora? Bora, tô preparado e vou te ganhar dessa vez, a primeira vez eu perdi pra você, não sei se você lembra E tive que comer ovo cru, cara, foi bizarro Então vá, Dedeco, vamos começar por abrir os do Sporting Do Sporting, isso, vamos lá Do Sporting, lembrando, se houver empate, ninguém pontua nada, tá, gente? Por exemplo, se eu tirar o mesmo jogador que o Pedro na mesma rodada, vai ser empate Ou seja, cada um ponta um pontinho e todo mundo sai feliz, beleza? Ok Preparado? Você tá em qual parte aí? Eu estou aqui a ver os jogadores Bruno Fernandes Tem que calhar o Bruno Fernandes Tem que calhar É um ótimo empresário, ó Bruno Fernandes, tem o Acunha, tem o Machê, tem o Coates, enfim, bom empresário Sim, 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 sim Quando quiseres, Dedeco, tô pronto pra pagar com moedas de MyClub É, eu já tô aqui, ó Pagar sem moedas de MyClub, tem certeza? Eu vou apertar sim no 3, pode ser? Então vá, pode ser 1, 2, 3 3 Primo de meio Pega aqui Aqui deu uma travada Abriu Aqui também deu Tá na bolinha E é E a bola de ouro Aqui a bola preta Eu acho que é o Bruno, hein Eu acho que é o Bruno É o Bruno Fernandes Não acredito É, é É o Bruno Fernandes Ah Pensava que ele usava 10, cara 88 de over Quanto de over tem o senhor aí? 84 Vieto Ah Vieto, grande atacante aí Um azar Tá até aqui, hein Verdade E olha, eu tenho aqui No meu MyClub O equipamento do Benfica Portanto, o Vieto vestiu-se agora de Benfica Pessoal do Sporting Peço desculpa, ok? Peço desculpa Mas toda a gente sabe O meu clube E sabem perfeitamente Que eu respeito o Sporting E o Porto E todas as equipas Não há aqui Aliás O Dedeco torce pelo Sporting Atenção Torce ou não torce? Eu gosto, né? É diferente Sim, gosta Exato Espatizante Torcei só pro Flamengo E pra seleção brasileira Mas tudo bem, vai Pois é O Dedeco é campeão Incrível Bom, Dedeco Vai, conta aí agora Conta aí agora Em três Dois Um Vai Foi Vamos ver Vamos ver Vamos ver Abrindo My Club Será que vai, Pedrão? Será que vai, Pedrão? Bola preta Bola preta aqui também Ah, eu acho que é o Luiz Flip Ah, aqui é a zagueiro Número 4 É o Luiz Flip Ai Bruno Fernandes Tenho que vir pra me salvar Por favor Bom, vamos lá Agora é isto Tá a última caixinha do Sporting Tá preparado? Vou contar agora, hein Um Dois Três Três Foi, Pedrão Foi Foi Ah, não é o Bruno Não é o Bruno Não é o Bruno É agora, Bruno Bola preta, por favor Vou fazer três agora Vou fazer três agora, Pedro Bola preta E eu acho que é o Bruno Fernandes Ah Ih, não é o Acuinha É o Acuinha? É Ah, eu tirei o goleiro do Sporting Que é o Renan Ribeiro, né? Aham Goleiro brasileiro Aí, 83 de overall Tirei o pior da caixa do Sporting Então está 2-2 2-2 Está 2-2 Pelo menos eu tirei o Bruno Fernandes, né? É verdade E o Acuinha, 87 Foi o melhor do meu Sporting Agora vamos abrir o do Benfica, né? O Benfica que só tem jogador bola preta Aqui nessa caixa É Tem o Rupin Dias Tem o Pizzi Tem o Rafa Silva O Valacodimos Grande Valacodimos Pega tudo Gabriel Pires O Grimaldo O Severovic E o André Almeida E aí? Quer tirar quem daí, Pedrão? Portanto, é tudo bola preta Então, olha Eu daqui gostava de ter O Pizzi O Rafa Porque o Rafa Corre muito Muito, muito Como podes ver ali Não sei se estás na mesma imagem que eu Mas tem 98 velocidade O Rafa É o homem Corre mesmo Muito, muito, muito Portanto, vamos ver Portanto, quando quiser Bora Vai, só a vez agora de De contar e falar Foi Ok Sou eu? Sim Vamos lá Um Dois Três Vai Foi Tô nervoso, hein? Agora é só bola preta, amigo Pizzi Sim, agora é só bola preta Só bola preta Não tem bola dourada Aqui apareceu, hein? Ah, já sei quem é que é Pelo equipamento Aqui é minha Aqui é o Vlaco Dimos Aqui é o Gabriel Acho que o Vlaco Dimos tem mais, hein? Eu acho que tem mais Tem quanto, o Vlaco Dimos? 87 Filho da mãe 86 86 Já estou a ganhar Ai, mano Eu não tenho sorte, cara Nesses desafios aqui, velho Impressionante Vlaco Dimos Três a dois pro Pedrão Ele virou, cara Ele virou É verdade E mais digo, Dedeco A seguir vai me calhar o Ronaldo Tava que ainda tem dois Cagadores aí do Benfica Tá preparado pra rodar a segunda? Tô, tô preparado Então vai Um, dois, três Foi Rubem Dias 88 Vai lá, por favor Vem Rubem Dias Vem Rubem Dias Vem Rubem Dias Vem Rubem Dias Ou Vlaco Dimos, né? Ok, rola preta Eu tirei ele de novo? Será? Yes! É o Rubem Dias Não Aqui é o Grimaldo Puta Acho que ganhaste Acho que ganhaste Tirou quem? Acho que ganhaste Seferovic 85 Boa Empatei Eu sabia Grimaldo Já estava 86 86 86 3x3, Pedrão Sim Tudo empatado? Tudo empatado Será que vai ficar Para a última bola, Pedrão? Seria sensacional, né? Opa Por favor Rubem Dias E agora Imagina eu e tu Tirarmos o Rubem Dias Ah, empata 28 Vai, vai Conta 1, 2, 3 Foi Quero ver a rapaziada Torcendo para mim, hein? Vem Rubem Dias Vem Rubem Dias Vem Rubem Dias Vem Rubem Dias Esse que é um zagueiraço Acho que é o Grimaldo Ai, não acredito Não acredito O jogador repetido Aqui é o Rafa Silva Boa 87 85 De novo Tá sério De novo 4x3, Pedrão 4x3 Tá um virando sobre o outro aí Tá legal, hein? Mas por enquanto, ó Terminamos o Ball Open de Portugal E eu tô na frente 4x3 Explica-me como é que Calidou as vezes o mesmo jogador Agora, Pedrão Terminamos Os clubes portugueses Temos agora O empresário da Ligue 1 E o empresário também da semana Olha quem tá no empresário da semana Hum Espera aí Deixa eu ver CR7 97 de overall, cara É o que vai calhar Tem um Salah Tem um Varram Tem muitos jogadores bons Fica aqui dito Se me calhar o Ronaldo Eu parto isto Tudo aqui Parto tudo aqui 1 Estás preparado? Tô preparado Preparadíssimo Nasci preparado, Pedrão Dois Três Foi Foi Ai, tô nervoso, cara Agora pode vir o Ronaldo ou o Salah, velho Ronaldo ou o Salah É muita responsabilidade Mentira aqui, aí Aqui veio a Itália Ah, goleiro Não acredito Tu tirou o CR7? Não Fui pra Itália Fui pra Itália também Vai, eu pensava que era o CR7 Não É o Gómez Da Atalanta 89 Ganhei 91, Sirigu O quê? Como é possível o Sirigu? 91? Como é possível? É, aconteceu Fazer o quê? 5 a 3, Pedrão Tô na frente Mais uma vez, hein? Eu não acredito Eu não acredito Dadek Vai 1, 2, 3 Foi Eu pensava que era o Ronaldo Eu não acredito Se cair a Itália mais uma vez Eu vou infartar, hein? Itália? Cristiano Não Como é Itália? Aqui foi a Inglaterra Aqui também Ah, não acredito Mas o que é isto? Gabriel Jesus? Não Do West Ham, acho eu Não É quem? Não sei quem é Mas é bola de ouro Ah, ganhei Gabriel Jesus Ah, mas outra vez Por favor Seis a três, Pedrão Seis a três E acho que já temos o vencedor Porque eu tô seis Você tá três Se você tirar o CR7 agora Você empata Ok A gente vai pra última bola Fechou? Ok, fechou Vai Fechou? Então bora, hein? Aponta aí agora, Pedrão Um Dois Três Cristiano Olha aqui O que tá aqui? Cristiano, anda por favor Por favor, Cristiano Itália? Não Inglaterra Deve ser o Gabriel Jesus Itália Itália Olha o CR7 Olha o CR7 O que você me diz Pedrão? O que você me diz Pedrão? Pedrão? Eu podia ter ganho agora Galhou-me o Salah E podia ter ganho Como é que é possível? Hoje a sorte tá do meu lado, Pedrão Salah é muito bom, meu Mas por que é que não me calhou antes? Anteriormente? Oh my God CR7 Como é que te calhou o Ronaldo? 97 de overall Sensacional Olha a camisa do Flamengo Sensacional, cara Tá lindo demais Temos esse empresário da Ligue 1 E tem o Neymar, cara 94 de overall Tipo, você já perdeu o desafio Foi goleado, inclusive, né? Mas você pode ser goleado Pegando o Neymar aí Pro seu clube do MyClub, né? Eu fui humilhado Humilhado Tem aqui o Neymar Eu devolvi o vídeo do ano passado Tem aqui o Neymar Que pá, pronto Adorava o Neymar, claro Mas vamos ver, vai Pode contar Pode contar? Pode Então vai lá, Pedrão 1, 2, 3 Foi Mano, se eu tirar o Neymar Eu paro É muita sorte Pra um ser humano só, né, Pedrão? Neymar CR7 Bruno Fernandes Eu não acredito É que sinceramente França, hein? Mas não é Não é o Neymar Não é o Neymar também, não Eu não acredito É o jogador do Lille Que tiraste o Ronaldo Tirei o Ronaldo Ó, tirei meu xará, cara André Aqui foi o DeLort DeLort Quanto, de overall? 86 86 Empatei 86 também, Pedrão Então 8 a 4, Pedrão E bom, manos Se o Pedrão perdesse Ele perdeu, né? Ele ia ter que colocar E vai ter que colocar Que o Messi É melhor que o CR7 Eu gosto mais do CR7 Pra mim, o CR7 É melhor que o Messi Mas Como o Pedrão É português, né? Vou mexer na ferida dele Se o Messi É melhor que o CR7 Ele vai postar isso agora No Twitter Vou então Que vocês podem ver Dizer O Messi E na minha opinião É melhor Que Ronaldo E agora E agora O que é que O que é que Vou colocar André Luiz No Twitter E que comece E que comece Wait Nunca Na minha vida Eu ia dizer isto Ah, tive que mexer Na ferida, né, velho Ainda retweetou Ainda retweetou E pronto Vamos ver O que é que isto agora vai dar Meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dedek Muito obrigado Para Adorei Adorei mais uma vez É sempre fantástico Gravar contigo Desta vez ganhaste Mas Calma E está muitas bolas ainda Para abrir E mais batalhas vamos fazer Muita coisa para a gente fazer Nesse ano, hein Vamos que vamos Vamos E é assim As consequências podem cada dia ficar mais pesadas Isto aqui hoje foi leve De outra vez o Dedek Comeu o ovo cru Pá, essa aí é pesada Portanto, a próxima vez que eu perder Eu tenho que fazer também uma pesada Uma pesadona Tenho que fazer Tenho que fazer Vai comer barata Não, barata não Mas Mas Não sei Não sei Dedek Muito obrigado Passem no canal Dedek Primeiro link Na descrição, ok Fiquem bem Joguem muito atenção Na minha opinião Ronaldo é melhor com Messi Que fique bem claro Na minha também Fiquem bem A meta para este vídeo 3 mil likes 3 mil likes Para nós lançarmos o próximo Codé de Eco Fiquem bem E Tchau 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 Tchau